Muito obrigado a cada doador da nossa campanha de Natal do Público. Foram mais de 1.600 cestas que estão sendo distribuídas. Esse número expressivo representa a solidariedade dos gulmenolenses, das pessoas que são amigas do Rotary, do Merman Gulmenau e do CTG. A todos os doadores. Muito obrigado e esse é um incentivo para que possamos fazer um ano que vem uma arrecadação ainda melhor. Obrigado. 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 Obrigado.